Como liderar diversos perfis de pessoas, inclusive aquelas que batem de frente com você? Pergunta difícil, né? Pessoas com personalidades diferentes podem monopolizar as discussões e desconsiderar as opiniões de outras pessoas e até mesmo, às vezes, normas sociais. Um membro de uma equipe, por exemplo, dominante, pode não perceber como o seu comportamento afeta negativamente os colegas de trabalho. Ele normalmente reconhece as suas atitudes, mas não entende por que elas causam problemas. Nesse Insidercast, vamos falar como é devagar discutir com vários tipos de pessoas, de personalidades diferentes, inclusive as que batem de frente com você. Ficou curioso? Meu nome é Fábio Oliveira e esse é o Insidercast. E a gente tem aqui a Daniela Giltini. Ela é diretora de contas na Jeffrey Group. Dani, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Muito obrigada, Fábio. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Estava comentando aqui nos bastidores antes que, nossa, gente, é uma responsabilidade estar aqui, porque os nomes que vocês já conversaram e conversam são incríveis. Então, é um prazer e um orgulho estar aqui. O prazer é nosso e sinta-se... A gente está muito honrado de recebê-la aqui. Você que é diretora de uma importante agência aqui do Brasil, inclusive uma agência internacional. E a gente queria saber como surgiu a liderança para você na sua vida. Era uma coisa que você almejava? Como que foi essa sua trajetória até chegar a um posto que muita gente almeja? Então, é engraçado você me perguntar isso. Eu acho que a liderança, antes de surgir na minha vida profissional, a liderança surge na personalidade da gente, né? A gente é líder ou a gente não é líder. E ser líder não envolve só coisas muito legais. Ser líder envolve vários desafios. Então, é uma qualidade. Não digo se é boa ou se é ruim, você pode desenvolver ou não. Mas eu acho que é uma coisa da sua personalidade. E é da minha, né? Eu sempre fui... Se eu olho a minha infância, eu sempre fui líder nas brincadeiras. Eu sempre gostei de organizar a turma. E o líder, ele é um pouco o cara que organiza todo mundo ali. Gente, se cada um quiser ir para um lado, não vai dar certo. E eu brinco, falo assim, eu não brincava de casinha. Eu brincava de trabalhar. Porque eu brincava de loja, de empresa, de professora. Eram essas coisas que eu gostava de brincar. Estou trabalhando desde que eu era assim. Mas, profissionalmente, agora brincadeiras à parte, profissionalmente, eu acho que a liderança veio muito cedo na minha vida. Eu trabalhava em agências pequenas. E tinha sempre um estagiário que eu tinha que liderar. E eu até confesso que eu não sei se eu estava preparada naquele momento. Mas a gente sempre acha que a gente está preparada, né? E eu aprendi muito com o tempo, refletindo sobre a minha liderança, né? Refletindo sobre as minhas ações. E aí eu acho que eu fui me tornando uma líder melhor. E não só isso. Aí eu acho que você tem que estudar mesmo gestão de pessoas. Você tem que... A pessoa do RH tem que ser a sua melhor amiga. E trocar muito. E a gente aprende coisas novas todos os dias. Hoje eu tenho uma equipe que tem... A maior parte das pessoas não são da minha geração, né? E tem... Eu brinco e falo que tem estagiário ali que a mãe é mais nova do que eu. Então, é um outro desafio. É você liderar... A liderança, ela tem muitos desafios. E é você liderar pessoas de gerações diferentes. De personalidades diferentes. Às vezes, fazendo tarefas diferentes. Para chegar naquele objetivo comum. Daquela brincadeira lá de trás. Que eu falei quando eu não estava ainda trabalhando. Mas que era isso. Ó, gente. Para a gente chegar no topo da montanha. A gente precisa todo mundo se organizar e ir por esse caminho, né? É um desafio, mas é um prazer ao mesmo tempo. Poxa, que legal. Todos esses insights que você já trouxe logo nesse começo de Insidercast. E aí, Dani, a gente não está sozinho aqui nesse programa. A gente tem duas pessoas queridas, muito especiais. Aqui com a gente para bater esse papo. O Cleiton Lúcio, que a Bá vai apresentar em seguida. Mas eu vou apresentar a menina itinerante. A menina que já nasceu líder. Assim, uma das maiores produtoras desse país. Bá Rodrigues. Nossa senhora, que apresentação, Fabio Oliveira. Muito obrigada. A menina paulista paulistana, que hoje mora em São Vicente. Que gosta de cair no mundo. Dá as boas-vindas ao Moço de Oz. Que sempre vem o quê? Nas Asas dos Pombos. O pai da pauta deste maravilhoso podcast. Muito obrigada pela apresentação. Nosso roteirista de mão cheia. Pautas elogiadíssimas por sua pesquisa, destreza e minúcia. Não é mesmo? Mas vamos chamar ele também. Menino das Luzes. O Menino das Luzes. Rei de Santos. Adjacências. Toda baixada santista. Ele que instaurou esta cor maravilhosa que usamos. Para quem não está vendo, mas já acompanhou a gente de alguma maneira. Este degradê do roxo para o rosa. Com toda a história mesmo que tem por trás dessas cores. Ele, Cleiton Lúcio. Seja muito bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, pessoal. E a Globo nos imitou, hein? Olha, para quem não está vendo. Só está ouvindo a gente. Hoje a gente está assim numa paleta de cores. Mas, ó, está bonito de ver, assim, está no nosso degradê tradicional. Mas aí tem um... Está bonito de ver, viu? Depois olha lá no YouTube para vocês conferirem. Nós usamos esse degradê desde o começo do ano. A Globo foi lá e imitou a gente, hein? Ah, desculpa, né, gente? A gente prevê tendências. Ai, gente. Mas, gente, vamos parar de papo, né, Cleiton Lúcio? Bora. Bora chamar a nossa convidada aqui, a Dani, de volta. Isso. Deixa eu colocar a Dani aqui em destaque, porque ela é o destaque de hoje. E você tem pergunta já, não é mesmo? Sim, coloca ela aí em destaque. Estou tentando. A ferramenta não me deixou. Dani, além dos desafios de ter diversos perfis comportamentais na equipe, como, por exemplo, o perfil da pessoa dominante que a gente citou no começo do episódio, quais seriam os outros perfis que você enxerga que são cruciais para a leitura do líder? Ah, a pergunta é difícil, hein? A pergunta é difícil. Eu acho que a primeira coisa, antes da gente até estabelecer perfis, é você enxergar cada pessoa como única. Eu não sou uma líder igual a outros líderes, eu não sou uma profissional, porque eu também faço parte de uma equipe, eu também tenho lideranças, né? Eu não sou uma profissional igual às minhas pares, a gente, inclusive, brinca que a gente se complementa. E eu acho que o importante numa equipe é você tentar, né? E aí, como líder, como gestor de RH, formando equipes, você tentar complementar as pessoas. Se for todo mundo igual, vai virar uma linha de produção, as pessoas vão toda... Ah, tá bom, todo mundo concorda, ninguém brilha, mas também... Não quero, de nenhuma maneira, promover conflitos, mas a ideia do outro pode complementar a minha ideia. Então, eu acho que tem que ser perfis complementares. Tem outro perfil dominante, como você falou, tem perfis mais tímidos, e aí você tem até uma escala que não é nem um perfil psicológico, mas você vai ter gente de diferentes gerações, como eu falei, de diferentes experiências, de backgrounds diferentes. Então, numa agência, você tem gente que veio de relações públicas, gente que veio de jornalismo, de publicidade, gente que veio de redação, gente que está na faculdade ainda e está vindo para cá, gente que já trabalhou em cliente. Então, assim, todo esse mix, juntando com o indivíduo, né? Com as características de cada um deles. Então, um gosta mais de falar, o outro gosta mais de escrever, o outro gosta mais de... Tem gente que adora números, gente. Mesmo em humanas, tem gente que adora números. Então, a pessoa mais voltada, manda muito bem nos relatórios, o outro tem... E aí você vai se complementando. Um é mais analítico, o outro é mais medroso, mas então ele consegue ver melhor os riscos de alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente tirar o proveito... Aproveito é uma palavra péssima. O importante é a gente tirar o que a gente consegue como equipe para construir uma coisa única, para chegar naquele objetivo final, sabe? Cada um dá o melhor de si e chegar ao objetivo final. Acho que é um pouco isso. Dani, você foi falando e foi mostrando muito aqui um pouco de como a gente é entre nós três aqui. Nós somos perfis muito complementares entre nós e isso foi muito natural quando a gente se juntou e a gente foi percebendo ao longo do tempo que cada um tem as suas particularidades, as suas forças, as suas... Não vou dizer fraquezas, porque não é fraqueza, né? A gente tem... As coisas a serem melhoradas, né? Que um ajuda o outro, inclusive, nisso, né? Mas como que a gente percebe esses perfis das pessoas sem ser... Lógico, né? Com aqueles testes que são aplicados pelo pessoal do RH, pelo pessoal que faz o recrutamento. Mas, além disso, como que a gente percebe se a pessoa é dominante, se ela é mais tímida, além do dia a dia, claro? É um desafio isso. É um desafio bem grande. Eu acho que a minha maior dificuldade no começo da minha liderança, assim, quando eu virei líder, e ainda é uma das minhas maiores dificuldades, são entrevistas. Porque não... Não pela pessoa. Porque é isso. Será que essa pessoa vai ser feliz nessa posição que eu tenho? Será que ela é a pessoa que você precisa? E isso vai muito além de um pedaço de papel, de um currículo, né? Vou até além. Eu acho que eu vou mal em entrevista como candidata. Porque é isso. Você está ali, você tem, tipo, ó, 15 minutos para vender seu peixe, né? Então, eu tento, e eu acho que eu tenho sido bem-sucedida, porque eu tenho profissionais incríveis na minha equipe, mas eu não vou ficar fazendo propaganda para ninguém querer roubar. Eu estou brincando. Eu acho que eu tento ser o mais transparente possível. Então, eu acho que quando você é transparente, o que você precisa para aquela posição? Ah, você precisa de um perfil que seja mais analítico, um perfil que seja mais organizado, ou seja mais criativo. Por quê? Porque você tem tal e tal desafio. Se você abrir o jogo com a pessoa, a pessoa mesmo, às vezes, vai vir a falar, é, acho que não é para mim, né? Porque não adianta eu pegar para uma posição de analítica alguém que não gosta de lidar com isso. E eu falar, ah, não, mas colocar tudo no mesmo pacote, sabe? Falar, não, eu estou precisando aqui de alguém que faça relacionamento com a mídia, tá? Mas você precisa, especificamente, de alguém que fale, qual é a principal tarefa dessa pessoa? É claro que, assim, a gente faz muita coisa numa agência, a gente precisa ser multitarefa, mas eu acho que tem uma veia que você pode seguir ali. E, claro, eu acho que quando você é transparente como líder, você permite que as pessoas te procurem também, né? Então, às vezes, uma pessoa não dá certo num lugar, e aí você tem outro lugar ali que ela vai dar certo. E é um pouco dessa visão que você tem que ter, porque, e é o que mais gosto de fazer, tá? É olhar para a pessoa, eu queria ter mais tempo para isso, até. É olhar para as pessoas, tentar ajudar os times, e, assim, os times têm que ser complementares, porque, gente, a gente passa aí oito horas por dia trabalhando, né? Então, se a gente não se complementar e não se gostar, de verdade, vira um ambiente horroroso. E eu acho que é um pouco disso, é um pouco feeling, um pouco, e muito transparência, eu acho que você tem que ser muito transparente com quem você contrata, com quem você tem na sua equipe, conversar, enfim, tentar suprir as necessidades da pessoa conforme for possível, claro, e fazer com que as pessoas troquem entre si, até porque eu sou ali a líder do papel, da agência, mas entre eles, eles também têm lideranças, um sabe mais de uma coisa, o outro vai ajudar em outra coisa, vai liderar um projeto, vai liderar... Então, é importante que haja essa sinergia. Não sei se eu consegui responder, mas acho que é isso. Super, super. Eu achei muito interessante você conseguir jogar as claras com as pessoas que trabalham com você para falar dos desafios e a própria pessoa dar o retorno dela se ela tem match para fazer aquela determinada função. E a gente vê, a gente falou de algumas coisas no início do episódio, do perfil dominante, a gente falou mais pelo lado de melhoria, do ponto negativo. Mas eu separei aqui algumas coisas do perfil dominante, que são um benefício de quem tem essa personalidade. Geralmente, essas pessoas são líderes fortes, eles trabalham muito sob pressão e conseguem ter produtividade sob pressão. É um perfil muito bacana. Eles se destacam nessas cargas de trabalho, não reclamam, eles geralmente incentivam os colegas da equipe, eles mantêm o foco, isso eu acho muito legal no perfil dominante, nas tarefas, nas metas, eles são muito metódicos. E eles não têm medo de correr riscos, uma coisa que a gente vê muito. Mas a gente vê que é preciso ter vários perfis na equipe, nenhum perfil é melhor que o outro. E eu queria, Dani, que você ilustrasse com base na sua experiência o quanto essa diversidade, você falou um pouquinho nas respostas anteriores, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais o porquê é tão importante ter essa diversidade de perfis dentro da própria equipe em prol do negócio. Eu acho que assim, a gente trabalha com comunicação, tem até um teste, tem vários testes, mas tem um que é famoso, que é aquele da águia, lobo, gato, tubarão. E, gente, se todo mundo for gato, ou todo mundo for águia, ou todo mundo for lobo, seja lá o que for, a própria natureza já fala para a gente que não vai dar certo. Então, assim, nesse teste você não tem ninguém predador de ninguém, quer dizer, o gato, coitado, ele está ali meio... Mas, assim, você tem perfis complementares, no fim das contas, você tem perfis complementares. Eu acho que, assim, você ter pessoas que se complementem, que conversem, mas que tragam elementos diferentes é extremamente importante. E o perfil dominante, ele não é um perfil negativo. é como você disse, ele é um perfil que ele acaba tendo lideranças naturais ali da equipe, né? Tem gente que a gente olha e fala assim, essa pessoa vai ser um especialista, porque é um cara que ele se concentra e ele faz estudos maravilhosos. E tem gente que você olha e fala assim, vai ser um líder, porque ele já tem aquela... Isso nem tem a ver tanto com dominante, mas ele já tem aquela vontade de liderar uma equipe, etc. Eu acho que, assim, tudo que é diverso, e a gente tem discutido muito isso em vários âmbitos, hoje em dia, na sociedade, é muito mais rico, representa muito mais a gente, né? A gente... E a personalidade é a mesma coisa, né? Você ter um monte de gente criativa e ninguém sabe olhar para número, você não vai conseguir entregar um projeto que depois vão analisar... Quem vai analisar os KPIs? Por outro lado, se você só tem o pessoal que olha para número... Agora, é claro, ninguém é uma coisa só, tem isso também, né? Ninguém é uma coisa só. Todo mundo tem um pouco e aí pode desenvolver, né? Uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração é que a pessoa gosta. Porque onde a pessoa gosta e sente prazer de fazer aquilo, ela vai sair melhor, né? Eu sou muito da filosofia e quem trabalha comigo sabe e eu tenho que seguir isso pra mim, inclusive. Que a gente, por mais que eu ame meu trabalho, a gente trabalha pra viver. A gente não pode viver pra trabalhar, né? E a gente tem que ter projetos, até pra ser melhor no trabalho, até pra render mais, a gente tem que ter a nossa vida pessoal, a gente tem que ter os nossos projetos pessoais, etc. Mas quando você vai pro trabalho e você gosta daquilo, então, assim, por exemplo, uma coisa, a gente tem vários clientes. Eu não posso pegar alguém que não tem mético com aquela marca e com aquele cliente pra atender ele. Por mais que a pessoa seja brilhante, ela não vai ser um problema pra pessoa e pro cliente, né? Então, você tem que ter um mético com a pessoa. Ainda bem que eu tenho o problema contrário, tá? Todos os meus clientes, as pessoas gostam muito. Inclusive eu. Mas, assim, é uma realidade, assim. Então, você precisa, é quase um, né? Você não quebra a cabeça, assim. Você precisa achar todos os elementos. Nem sempre é fácil, assim. Não é uma forma, não é uma receita de bolo. Não adianta falar, ah, não, olha, você tem que pegar essa pessoa pra... Varia muito. Dani, a gente falou das qualidades, né? E você até citou, acho que é um modelo DISC, né? Que é a águia, tubarão, gato. Acho que tem outro que eu acabei esquecendo. E o lobo, né? Eu acho que as pessoas dominantes elas se enquadram muito naquele peixe o tubarão. Durante a fala, assim, eu já fui até também me identificando com eles. Porque eu sou o tipo de pessoa que realmente é... Assim, eu sou difícil em alguns aspectos, entendeu? Eu não sou uma pessoa muito sociável, mas eu melhorei bastante esse ano. Mas, assim, quando é pra fazer alguma coisa que eu vejo que é muito importante, cara, se for pra fazer eu faço sozinho e se alguém fizer corpo mole eu arrasto a pessoa e vamos embora que vai dar certo e vamos fazer isso acontecer. Mas, assim, esse perfil, eu acho que eu sou um pouquinho mais pro dominante, ele também tem as suas características negativas, né? Por exemplo, as pessoas podem se sentir intimidadas, né? Você pode passar por cima de sentimentos de algumas pessoas e isso, cara, eu já fiz muito, infelizmente, hoje eu ainda tenho um pouquinho desse perfil assim, né? Mais dominante em mim, mas eu tento hoje me policiar mais, tento ouvir mais um pouco as pessoas, pode até se tornar agressivas. Então, assim, como lidar com essas desvantagens? Você teria alguma dica, algum conselho? Se alguém tem algum liderado que ele é muito dominante, como é que você poderia lidar com essa pessoa? Olha, de novo, eu vou recorrer para a transparência. Eu acho que às vezes se chamar para uma boa conversa, sabe? Às vezes a pessoa não percebe que ela faz aquilo, porque é o que você falou, é da personalidade dela. Quando a gente vai ficando com mais cabelo branco, a gente vai percebendo que já levou tanto feedback da vida, e aí não é de vida profissional, porque a gente leva muito feedback em casa também. A gente já levou tanto feedback que a gente percebe às vezes, putz, deixa eu ir lá, pedir desculpa, porque eu devia ter ajudado mais, etc. Mas, assim, quando a pessoa ainda está no... E às vezes a pessoa não percebe, mesmo sendo mais velha. Aí eu acho que um papo é sempre a melhor coisa. Se você não consegue bater um papo direto com a pessoa, pede para um terceiro. Então, aí pode ser a pessoa do RH para ajudar, aí pode ser o líder do líder, ou, enfim, cada situação vai ter uma situação, né? Eu, hoje, na minha equipe, eu tenho gerentes. Então, eles são os líderes da equipe, né? Eu, na verdade, eu organizo a turma toda. E o importante é que... É claro que eu tenho que ter conversa com todo mundo e que tem que ter um... Eu gosto de ter um ótimo relacionamento, mas nem que eu tenho, eu quero ter um bom relacionamento com todo mundo. Mas eles têm que ser muito parceiros. Agora, é claro, se tiver um conflito ou se tiver uma dificuldade, porque às vezes nem chegou a ser um conflito, é uma dificuldade, e aí entra também o meu papel de ver onde é que eu posso agir como conselheira, como direcionar alguma coisa, ou chamar o RH, e às vezes... E às vezes, assim, tem uma coisa importante em ser líder, e hoje em dia é muito importante isso. Ainda bem, antigamente, isso se escondia muito, que é o lado emocional das pessoas, né? Quando eu comecei a trabalhar, faz bastante tempo já, isso se escondia. Então, era... Vai para debaixo do tapete. Você não fala para ninguém que você vai na terapia, no psiquiatra, é um trabalho, pelo amor de Deus, porque eu vou falar que você... Graças a Deus, os tempos mudaram. Hoje em dia, a gente pode ser ser humano dentro do trabalho, né? E... Eu acho que o gestor, de modo geral, ele tem que ter um olhar, às vezes, para se a pessoa está bem, né? Independente do que está acontecendo na vida pessoal dela, porque isso ela só vai abrir se ela quiser, mas, assim, a gente... Você tem aquele... Aquele olhar que você sabe se a pessoa está no normal dela, se ela não está. Então, tem isso também. Esse é um elemento também importante, porque, às vezes, a pessoa está mais agressiva, por exemplo, apesar de ela ter um perfil dominante, ela ainda está estressada, ela ainda está passando por outras questões. Então, de novo, é um quebra-cabeça sem fim. Na verdade, pessoas são um quebra-cabeça sem fim. É, Dani, a gente tem aqui como máximo que no final do dia são pessoas lidando com pessoas e todo mundo tem as suas fragilidades, as suas... as suas glórias, as suas batalhas, né? Todo mundo tem o seu pormenor ali para resolver e a gente não tem como controlar, né? Exato. E hoje, graças a Deus, como você disse, a gente está podendo se apoiar mais, né? Tanto um ao outro como a si mesmo e identificar e assumir que a gente tem, sim, questões nossas a trabalhar, né? não é... Hoje em dia ninguém é mais considerado louco por ir no psicólogo ou no psiquiatra, né? De médico e louco, hoje em dia, ainda mais todo mundo tem um pouco, né? Pelo contrário, às vezes eu falo, ó, você não vai fazer terapia? Tem que fazer, procura. Tô brincando. Não, hoje em dia é... Até as pessoas que se acham as mais sãs precisam, né? De terapia. Deixa eu te fazer um parênteses, isso eu brinco com amigos, tá? Ah, com a minha equipe eu sou completadinha. Mas com os amigos eu falo, gente, não, vai fazer terapia, precisa fazer uma terapia. Eu sou a maior... Incentivadora. Dani, você falou lá na tua primeira resposta que quando você era criança você já trabalhava, né? Que você brincava de loja, de empresa. Me identifiquei muito, inclusive, com essa resposta porque eu também fazia a mesma coisa. Não era muito da casinha, do pique-esconde, não. Eu gostava de... de escritório, de coisas assim. Acho que já era produtora antes de saber o que era produção. Mas você também contou pra gente no bastidor que você é de uma família italiana. Pra quem tá acompanhando o vídeo pode ver, inclusive, que a Dani se comunica muito com as mãos. É expansiva, é com os gestos, né? Eu queria, então, saber, juntar essas duas pontas e saber se a comunicação já nasceu nessas tuas brincadeiras de criança se essa sua paixão por comunicação é desde criança. Já é uma coisa arraigada desse sangue italiano ou é uma coisa que veio naturalmente? Você sabe que eu vou abrir um segredo. Não é tão segredo. O pessoal da Jeffrey sabe disso. Eu adoro cantar. E quando eu era pequena, eu estudo canto, eu adoro, eu brinco e falo que eu tô treinando pra ir pro The Voice mais da minha época, né? Ainda faltam uns 15 anos ali pra eu chegar. Mas eu, com toda criança, não, mas muitas crianças, eu queria ser artista. Então, eu passeava ali pelo atriz, pelo cantora, pela pintora, nunca foi, porque eu nunca fui muito boa com artes, mas eu passeava nesses mundos. Tem tudo a ver com comunicação, no final das contas, né? Tem muito a ver. Eu sempre li muito também. sempre fui muito incentivada pelos meus pais a ler muito e gostar de... Então, eu acho que juntou um pouco de todos esses elementos. quando eu fui fazer vestibular, entrei na faculdade com 17 anos, eu fui direto pro jornalismo e eu já falava. Aí, eu já tinha um, né? Não, eu quero ser jornalista. Mas é claro que a gente entra na faculdade e eu queria o quê? Trabalhar com música. Vou escrever sobre música, né? É isso. Eu cheguei a trabalhar na 89, não escrevendo. Eu era estagiária de promoção. Mas... E depois, saí dessa área de música. Infelizmente, adoro. Mas era uma coisa que eu acho que estava ali já. Desde comunicação, já estava ali. Acho que humanas, como o próprio nome da ciência diz, vem de você. Não tem jeito. Aliás, todas, né? Porque, por exemplo, física é uma coisa que eu não nasci pra isso. Não adiantava. Dani, eu estou achando que você é uma irmã perdida minha. Porque, assim, quando eu era criança, uma das outras brincadeiras, além de escritório, loja, era me imaginar no palco cantando para multidões. Isso, é verdade. Eu, com essa minha voz de criança, acabei enveredando mais pra dublagem, pra locução, né? Fui fazer teatro justamente porque queria ser dubladora. Sou formada em rádio e TV. Tive, inclusive, no meu currículo, que aí entra uma outra coincidência que você falou das entrevistas, da gente não se sair tão bem. Você falou uma coisa que me lembrou muito uma situação de um emprego que eu consegui. O primeiro emprego onde eu trabalhei com podcast, inclusive, eu não consegui por uma entrevista formal. Eu cheguei com o currículo embaixo do braço, fui entregar, depois de duas horas de conversa com o meu ex-chefe, que também passou pelo 89, olha a outra coincidência aí. Ele falou, eu já sei muito mais de você do que estar nesse papel. Então, como você está trazendo aqui ao longo do papo, às vezes a transparência, o olho no olho, o bate-papo, traz muito mais à tona quem a pessoa é e todos esses perfis comportamentais do que um papel ou, como a gente costuma brincar aqui, do que a primeira página do LinkedIn apresenta. É muito verdade isso. E você sabe que você me falou uma coisa que eu lembrei aqui. Quando eu vou entrevistar pessoas, eu, claro que, né, precisa ver se tem aquele fit, se tem a art, se tem de inglês, tem coisas técnicas, não tem jeito, que a gente sempre vai ter que seguir. Mas aí, como eu sei que o RH já filtrou isso tudo porque eu passei para ele ali ou o gerente passou, o meu chefe, quando chega em mim, às vezes eu tento não olhar o currículo. Porque é exatamente isso que você falou, você começa a rotular a pessoa pelo que ela está mostrando naquele pedaço de papel. E por mais que seja ela mesma que está mostrando aquilo, você coloca óculos, né, para enxergar as outras coisas. Quando você não conhece nada, você vai, a pessoa ainda é uma página em branco, você sabe que ela tecnicamente está ali dentro daquele perfil. mas é uma uma descoberta muito rica às vezes. É um exercício, nem sempre eu consigo fazer isso, mas é um exercício que eu gosto de fazer, que é conversar com a pessoa e aí eu peço para a pessoa me contar, né, e eu genuinamente não sei, eu não fico seguindo o currículo, ah, você esqueceu, você passou aqui pelo... E assim, sai coisas muito mais ricas mesmo. O seu chefe era... Concordo com ele. É, mas agora eu não vou deixar passar antes do Fá fazer a pergunta, eu vou pedir o quê? Uma palinha, no mínimo que você fale a sua música preferida ou o seu estilo preferido de música. Não vamos deixar esta informação passar. Mas vai tentar? Não, a palinha, a palinha, a palinha eu vou deixar hoje, vou dar a desculpa da minha professora de música, sempre me fala que eu tenho que aquecer a minha voz antes de cantar, aquelas bem estrelas, né? Não, a palinha, eu vou ficar com vergonha, mas por quê? Porque eu sou muito cara de pau, eu não... Eu comecei a estudar música mesmo na pandemia. Eu tenho... Vou contar rapidinho aqui para vocês. Eu tenho... Meus pais são... O hobby deles sempre foi música, apesar de minha mãe ser pedagoga, meu pai engenheiro, mas eles sempre gostaram de música, meu pai é pianista, toca desde pequeno, tem banda até hoje, e minha mãe cantou, cantou à noite, ela, enfim, Cantou em festa, ela tem uma voz maravilhosa. Então, eu sempre cresci com música, em casa sempre, por isso também queria ser cantora, né? Desde sempre. Na pandemia, eu falei... E eu sempre adiava isso, eu cantava, mas eu falava, putz, tem que estudar, mas não dá tempo. Na pandemia, eu falei, quer saber, estou aqui em casa, sem fazer nada, acho que vou procurar uma aula online. E aí, meu pai, conheci uma cantora que dá aula, Anunciação Rosa, maravilhosa, e aí eu fui fazer aula online com ela, e, gente, ninguém me aguenta agora. É que eu ainda não cheguei na cara de pau para cantar tão em público quanto aqui. Vocês têm uma audiência muito grande, mas eu volto para cantar. Mas eu gosto, e eu sou cara de pau, eu gosto de cantar nada fácil. Eu já vou lá para Judy Garland, Alice Regina, imagina, eu não tenho nem um décimo da voz dela, mas é isso que eu gosto. Eu já vou, enfim, mas me divirto. Por falar em música, o que me lembra muito nessa questão de liderança em música é os tenores, os tenores que lideram grandes concertos, numa simetria, num gingado muito interessante fazendo esse paralelo entre liderança e música aqui nesse InsiderCast. E a gente sabe que tem, a gente tem que saber lidar com esses diferentes perfis de profissionais, perfis comportamentais. Por exemplo, uma pessoa dominante, vamos voltar para o dominante que ele é mais polêmico, acho que é polêmico aqui nesse InsiderCast. Acho que é polêmico. A gente geralmente tem que ser mais firme, mais assertivo com essa pessoa, a gente tem que falar com ela, discutir com ela no impacto que ela traz para a equipe, tanto para o ponto positivo quanto para o ponto de melhoria. Eu acho que é o nosso dever fazer isso para o dominante, para ele que ele possa ouvir as pessoas, tratar com mais carinho, porque geralmente o dominante é mais arredio, ele é mais direto. Isso muitas vezes é bom, muitas vezes não é tão bom. A gente tem que encorajar também essa pessoa a trabalhar em equipe, às vezes ele é uma pessoa muito mais que gosta de trabalhar só na dele. A gente vê isso nos perfis, mas os outros perfis também tem os pontos positivos e os pontos de melhoria. Eu queria saber com base nessa experiência como que é liderar pessoas de diferentes perfis. Você consegue fazer essa leitura e consegue abordar e extrair o melhor dela e também trabalhar ela de uma forma que ela possa melhorar esses pontos de melhoria. quais são as suas estratégias? Você sabe, Fábio, que tem uma coisa e isso eu aprendi com o tempo. É como eu disse, eu acho que quando eu comecei a liderar eu não era uma boa líder. Eu aprendi a ser uma boa líder depois e aprendi a ser líder. Se eu sou boa ou não, são as pessoas que trabalham com o tempo que tem que dizer, mas eu aprendi a ser líder com o tempo. E tem uma coisa das que eu aprendi que são riquíssimas, que é você não esperar, é aquela história do copo, você não esperar o copo encher. Porque se você não dá feedback para a pessoa e aí de repente você vai dar tudo junto, você destrói a pessoa. A pessoa não está esperando aquilo tudo, porque ela faz aquilo às vezes sem perceber da personalidade dela. Então, e a dica, o feedback pontual, ele às vezes vira uma dica. Então assim, você vê que a pessoa mandou um e-mail mais ríspido. Ah, então, próxima vez, pega mais leve, porque, fulano do outro lado, aí você faz um exercício ali de empatia, também está nervoso, e você... E ali, pronto, você já deu um final, a pessoa vai falar é verdade, e ela vai repensar. Agora, se você deixar aquilo crescer, 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 e só entrar quando os dois estiverem brigando, por exemplo, seja qualquer relação, às vezes vai dentro da equipe, às vezes é com o cliente, às vezes é com o fornecedor, você podia ter agido lá atrás, não vai ser mais assertivo, você vai, aí você vai ter que enxugar o que, né, você vai ter que, enfim, dar ordem na casa ali, e tentar, porque às vezes você não consegue, então eu acho que é isso, você tem que ter esse olho, nem sempre a gente tem esse tempo, mas quando não tem tempo, anota, fala assim, acho que eu vou dar esse feedback depois, uma coisa que a gente faz muito, é que a gente corrige muito texto, né, hoje em dia eu corrijo menos, são gerentes que corrigem mais, e a gente sabe que o texto, até porque eu sou jornalista, e para mim é a mesma coisa, é a obra de arte do jornalista, é difícil você corrigir um texto e dar um feedback para alguém, mas se você deixar passar, deixar passar, deixar passar, às vezes a pessoa não amadurece, aquela escrita, às vezes tem um erro ali, às vezes você não pode deixar passar com um erro, às vezes ele precisa, aprimorar o jeito que ele apura as informações, enfim, então você vai desenvolvendo, é a mesma coisa com o feedback, você vai desenvolvendo, eu acho que você tem que desenvolver um jeito quase que professoral, de falar para a pessoa, se você for para esse caminho, é mais fácil para você, e tem que ser mesmo, porque também não adianta você mentir, falar, não vai para esse caminho, porque é mais fácil para mim, não, você tem que, eu acho que assim, elementos, exercício de empatia e as pequenas doses, fazer a pessoa, né, ser empática, e dar feedbacks em pequenas doses, assim, no dia a dia, e é o jeito que eu recebo feedback, e hoje, eu vejo meu chefe fazendo isso comigo, né, às vezes ele vem, me dá uma dica e tal, é verdade, às vezes eu não concordo, porque às vezes você não vai concordar, e às vezes as pessoas trabalham comigo, também não concordam, e tudo bem, mas pelo menos você já ouviu aquele feedback, já está ali naquela caixinha, Poxa, que legal, Dani, eu acho que a palavra do Insidercast, nesse episódio, é empatia, né, eu acho que é a característica que todo líder tem que desenvolver, para tirar o melhor de cada liderado, por exemplo, os dominantes, se você tem empatia, você percebe que aquela pessoa é dominante, você pode muito bem atribuir alguns trabalhos que são mais desafiadores para aquela pessoa, porque é uma pessoa que realmente gosta de desafio, né, você vai dar um feedback, de reconhecer o trabalho daquela pessoa, você vai deixar ela trilhar o caminho, né, você não vai, por exemplo, restringir as ideias daquela pessoa, por essa dominante, porque às vezes você até não entende o que aquela pessoa está tentando te passar como ideia, mas se você deixar ela um pouquinho mais livre, você pode ver que lá na frente faça algum sentido, né, e isso acho que serve para todos os outros perfis, por exemplo, às vezes você pode dar um feedback mais duro para um dominante, mas se você der um feedback um pouco mais duro para uma pessoa introvertida, ela vai pegar todo aquele feedback para ela e vai guardar para ela e vai falar, poxa, não perdoa a palavra aqui, pessoal, né, você tem que falar uma palavra um pouquinho mais pesada, mas às vezes a pessoa vai falar, poxa, eu sou um merda assim mesmo, e ela vai potencializar aquilo, né, Então eu acho que a empatia aqui, durante a sua fala ficou muito claro isso, que é o que realmente faz o líder conseguir tirar o melhor do seu liderado, e ao mesmo tempo desenvolver aquela pessoa nas características dela, não tentando mudar ela, né, Dani? É muito isso, até porque, assim, o líder, e isso foi outra coisa que eu aprendi, isso eu ouvi muito em curso, mas a prática você aprende fazendo, ele inspira, ele não é a pessoa que está sentada na cadeira, porque sentado na cadeira é o seu chefe, é o cara que, enfim, é responsável por você dentro da organização ali de alguma maneira, mas quem é líder é a pessoa que te inspira, né, então, assim, eu tive chefes e eu tive líderes, e ainda bem, eu tenho sorte, eu tive mais, muito mais líderes, principalmente depois que eu entrei no jornalismo, eu acho que eu só tive líderes, mas, assim, eu tive muita sorte, mas eu já tive chefes também, que não eram meus líderes, e aí, quando você não acredita naquela liderança, nossa, fica muito complicado. Dani, agora eu queria perguntar para você, mais especificamente da Jeffrey, e o que mais te dá satisfação de ser líder na Jeffrey, dos projetos, da sua equipe, conta um pouquinho para a gente do seu dia a dia na agência. bom, eu sou uma apaixonada pela Jeffrey, e não preciso nem treinar essa resposta, porque a Jeffrey é uma agência, é uma empresa, independente de ser uma agência ou não, voltada para pessoas, a gente tem um RH forte, e quando eu fui para a Jeffrey, eu não conhecia ninguém, assim, conhecia pessoas de mercado, nome e tal, mas eu não tinha nenhum amigo, grande amigo, que trabalhava lá naquela época que eu fui para a Jeffrey. e eu confesso que eu falei assim, ah, meu Deus, né, será, e tal, não sei o quê, nossa, eu fui tão bem recebida, eu estou lá há mais de três anos, e eu vejo a preocupação que existe com as pessoas, nessa pandemia isso ficou mais claro ainda para mim, assim, que eu estou no lugar certo, é um lugar que casa com a minha filosofia, porque tem isso também, não é só o líder, você tem que ter, tem os valores da empresa que você trabalha, e aí, assim, as pessoas são 90%, sei lá, 80%, mas tem os 20%, que é um negócio, é uma empresa fantástica, de verdade, é uma empresa fantástica para trabalhar, a gente tem um RH maravilhoso, a gente tem, é muito, isso é uma coisa que me dá uma satisfação tremenda, e ser um líder dentro desse ambiente, e ter líderes que pensam assim também, é muito satisfatório. na Jeffrey eu tenho, a gente é dividido em núcleos de atendimento, dentro de grandes grupos de atendimento, eu sou uma das diretoras de um dos núcleos, fico mais com contas ali de consumo, tecnologia, inovação, e é uma sensação, amo os meus clientes de caixão, e eu gosto mesmo, assim, eu não estou falando aqui, pá, para fazer figuração, para puxar o saco, não precisaria disso, talvez eu não iria vir aqui e falar, não gosto de nenhum, eu não ia falar nada, eu ia ficar quieta, mas eu realmente gosto, assim, hoje eu estou muito feliz, e a equipe, assim, de verdade, eu tenho, eu tenho até medo de falar que eu tenho sorte, mas eu tenho muita sorte com pessoas, e eu não sei se eu tenho um bom olhar, talvez seja isso, eu acho que eu tenho muita sorte também, porque eu tenho uma equipe, ontem a gente esteve juntos, parte da equipe, que a gente está, aos poucos, fazendo, assim, essa retomada, como todo mundo, todo mundo de máscara, todo mundo sem se toma de gripe, vacinado, tudo certinho, e a gente esteve junto com alguns, eu estive junto com alguns deles, e é maravilhoso, porque a pandemia ainda trouxe um desafio extra, a gente contratou pessoas, que não nos conheciam pessoalmente, que a gente não conhecia pessoalmente, então, enfim, é um lugar incrível, com pessoas incríveis, de verdade, assim, eu estou muito feliz. Poxa, muito legal ver o seu brilho nos olhos, de como você fala, do trabalho que você desenvolve na Jeffery, que vai muito além, né, do trabalho, das relações mesmo, com a equipe, com seus líderes, né, e é assim que tem que ser mesmo, e é assim que a gente tem batido na tecla aqui, do Insidercast, a importância de se desenvolver relações melhores, no mundo corporativo, relações mais humanas. Exato. Mas a gente quer falar... As contas, Fábio, você entrega um trabalho melhor para o cliente. Exatamente. Você está feliz, né, você entrega um trabalho melhor, não tem jeito, isso em tudo na vida, desde quando a gente era criança, na escola, você tinha um professor feliz, para cima, era muito mais fácil de entender a matéria, porque é uma pessoa mais carrancuda, infeliz, mas difícil, você criar um laço com ela, né? Exatamente, pessoas, e isso é comprovado cientificamente, estudos da Harvard, dizem que pessoas felizes produzem muito mais no trabalho, vendem mais, assim, é uma coisa que impacta genuinamente no cargo, na profissão, e reflete nos resultados da empresa. Mas vamos tirar o seu crachá agora, nesse momento mágico do Insidercast, um momento que todo mundo aqui espera, para a gente saber um pouquinho mais o que não está na sua página do LinkedIn, aquelas conquistas, os prêmios, né? Você é uma profissional muito gabaritada, mas a gente quer saber como que você chegou até a posição que você chegou. Com certeza teve aí muitos, muitos desafios, né? Para você chegar num cargo de liderança, numa diretoria, numa agência importante, e a gente queria entender um pouquinho desse seu, da sua jornada, porque quando o nosso convidado conta um pouco para a gente, a gente aprende junto, e os insiders também, e a gente queria saber um pouco mais dessa sua trajetória. Nossa, faz tempo, viu? Eu costumo brincar, eu nunca vi isso num papel, mas eu costumo brincar que se fosse a primeira lei ali da aposentadoria, de quando eu comecei a trabalhar, eu já estava também aposentada. Faz bastante tempo. Mas, assim, eu sempre gostei, como eu comentei com vocês, eu sempre gostei de trabalhar. E é engraçado como estava isso na minha personalidade antes de trabalhar, né? Eu brincava, é verdade, às vezes eu brinco, eu tenho duas sobrinhas que eu amo de paixão, não tenho os meus filhos, e eu brinco, falo que eu e a minha irmã, a gente já desenhou isso desde pequena, porque ela sempre brincava com as bonecas, de casinha, eu não, se eu pegava as bonecas era para fazer a minha loja, a minha aula, a minha... era sempre a minha empresa. E, com isso tudo, quando eu tinha 15 anos, na minha geração, e aí, gente, outras leis, outras gerações, anos 90, eu podia trabalhar se você tivesse autorizado. Eu não sei como exatamente funciona a lei de aprendiz hoje em dia, mas naquela época você podia trabalhar. E eu fui lá e pedi para os meus pais que eu queria trabalhar. E eu fui trabalhar no McDonald's. E eu... Foi o meu primeiro emprego. E eu aprendi a trabalhar, né? Eu tive... Eu acho que foi uma experiência riquíssima. Eu fiquei pouco tempo, mas eu aprendi a trabalhar. Eu aprendi o que era a relação trabalhista. O que era ter um gestor, ter colegas, ter horários, ter o seu leite no final do mês, gestionar aquele dinheiro que não era mais um dinheiro que... Meus pais nunca... Nem tinham condição de me dar o quanto eu quisesse, mas nunca tiveram esse tipo de educação. Mas ali que eu aprendi era o dinheiro que eu ganhava. Então, eu acho que é... Foi uma experiência riquíssima. E depois disso, fui passando por outras experiências até entrar na faculdade e aí fui trabalhar em rádio. Depois eu fui ser freelancer na Folha. Eu fazia um freelancer para aqueles guias visuais da Folha de São Paulo. Até entrar em agência. Quando eu entrei em agência, eu era estagiária e era uma... Eu nunca vou me esquecer. Na época não se falava tecnologia, era informática, tá? Isso em 98. Lá atrás, eu estava no último ano da faculdade. E eu fui trabalhar e eu lembro quando eu cheguei, primeiro dia, nem falava agência, era assessoria de empresa. E eu fui ver a lista de clientes. Todos eram de informática. Eu não entendia nada de informática. Assim, eu usava computador, eu adorava, mas era bom. Meu conhecimento acabou aí. E logo na sequência disso, a gente teve a bolha da internet, teve o bug do milênio, teve um monte de eventos que alavancaram o mundo tecnológico como ele é hoje. E eu tive a sorte de estar ali naquele começo, de ter companhia de gente muito boa, de aprender muito. E aí, eu estou falando não só da agência, mas com cliente também. eu tive a sorte de atender executivos e empresas que me ensinaram muito. E aí, eu fui crescendo, eu consegui crescer nesse mercado, fui, enfim, numa das agências que eu trabalhei, eu atendi Blackberry muito tempo, era maravilhoso. E aí, com o tempo, chegou uma hora que eu estava já numa outra agência e falaram assim para mim, olha, a minha gestora na época me deu o desafio de, ela viu que eu tinha muito interesse no digital, de ser mais digital. E aí, tinha uma divisão, há alguns anos, tinha uma divisão muito forte nas agências, quem cuida da imprensa e quem cuida do digital. Hoje em dia, isso é muito integrado. E aí, eu fui estudar e fui para essa área e cheguei a ser gestora de digital, de social media, tive também outros projetos que me orgulho muito, até que o pessoal da Jeffrey me viu e falou assim, olha, vem bater um papo. E a minha entrevista foi um café. Agora você vai falar, é verdade, não teve currículo, eles olharam, eu tive currículo depois. Mas foi um café, vamos bater um papo. E eu lembro que a gente marcou ainda umas duas vezes, porque eu marquei, e aí o gestor, que foi o meu gestor que me contratou, ele teve que desmarcar e aí a gente marcou de novo. E aí a proposta me encantou e eu vim para a Jeffrey. Mas sempre aí, assim, desde que eu entrei na agência ali em 98, eu sempre continuei esse caminho, sempre foi um ambiente que eu gosto muito. É muito satisfatório você estar em um ambiente que tem tanta gente criativa, tanta gente querendo fazer acontecer e tantos projetos diferentes, porque às vezes você está num cliente, enfim, depois de cuidar só de informática, eu cuidei de cliente, acho que eu nunca cuidei de mineradora e talvez uma outra coisa, mas do resto, já tive cliente de tudo quanto é área. E aí você está ali, você está cuidando de um cliente que é de consumo, aí você vai e vai ver um projeto de saúde, aí o outro cara que cuida de financeiro, lá do outro lado te chama para um brainstorming, isso é muito legal, um ambiente que eu realmente me encontrei. Como eu não pude ficar escrevendo de música, mas aí eu canto para eles, eles têm que me aguentar, lá eu canto, lá eu tenho coragem, eu canto de vez em quando. Poxa, que legal, Dani, essa história. Infelizmente, a gente está chegando no final do episódio, passou muito rápido desse bate-papo, mas você vai estar super convidada para a gente bater outro papo aqui no futuro. Um, dois, três e... Já acabou, gente? Já acabou. Já acabou, já acabou. Então fica aqui, quando eu voltar eu dou uma falinha. Combinado, a gente vai cobrar. Dani, antes de acabar, eu queria que você deixasse esse recado final para os insiders e também essas redes sociais para eles poderem entrar em contato com você. Com certeza. Meu recado eu acho que assim, ser líder é você inspirar pessoas, não é uma posição formal, né? É uma... É uma conquista e eu acho que você tem empatia e inspirar as pessoas a terem empatia também. Acho que é um exercício diário aí. Estou muito longe de ser uma líder perfeita. Tenho muita sorte nas pessoas que estão comigo, mas eu acho que é o segredo é vai por esse caminho. Minhas redes sociais, vamos lá, meu e-mail é... Vou passar aqui o da Jeffrey para ficar mais fácil, de juntine, que é meu sobrenome, Jeffrey, arroba jeffreygroup.com. No LinkedIn é Daniela Juntine tudo junto, acho que é linkedin.com barra Daniela Juntine. E eu ainda não tenho um Instagram que deu cantando só, esse é fechado, mas o dia que eu estiver eu venho aqui para a sua propaganda para você. Poxa, Dani, foi muito legal bater esse papo com você, foi muito enriquecedor aprender um pouco mais sobre liderança com você. E, cara, como insight final realmente fica duas palavras, né? Na verdade, uma frase, empatia e tratar cada pessoa como um ser humano único, como ela é. Cara, se você é um líder e você tem empatia pelo seu liderado, fica muito mais fácil você extrair o melhor dele e também desenvolvê-lo durante esse processo. Porque a gente fala sobre liderança aqui e muitas vezes ainda, no mundo corporativo, a gente esquece que liderar é sim, extrair o melhor do seu liderado, mas ao mesmo tempo desenvolver essa pessoa para que essa pessoa ao longo dos anos se torne também um líder futuramente. Porque o mercado ele precisa se renovar e ele precisa se expandir. E a única maneira é trazendo gente mais qualificada. Então, através da empatia e através do tratamento único sobre cada pessoa e se você entender um pouco de cada perfil que foi abordado aqui durante o episódio, você consegue sim ser um grande líder motivando pessoas, desenvolvendo pessoas e tirando o melhor delas. Sim. Então, Dani, muito obrigado por essa aula e agora eu deixo com a Bá Rodrigues. Ah, e tchau insiders e também muito obrigado Fábio Oliveira. Bye, com você. O recado final, o meu entendimento final desse papo é muito complementar ao seu e ao recado final da Dani. Eu acho que por tudo que a gente disse nesse episódio, ser líder é entender as pessoas, é entender do ser humano em todas as esferas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito emocional, pessoal mesmo, se entender antes de qualquer coisa, para que a gente entenda que o outro também tem os seus limites, as suas melhorias, como o Clayton falou, o que ser desenvolvido e aonde essa pessoa tem potencial de chegar. Então, no grande resumo da ópera, de novo, vem a nossa frase, Chavão, aqui no final do dia, são pessoas lidando com pessoas e um líder, um bom líder, sabe muito bem disso e sabe o valor disso. Eu queria agradecer mais uma vez a Dani por aceitar o nosso convite de bater esse papo com a gente, ficou devendo a palinha, mas ela volta aqui depois para cantar para a gente e agradecer ele, o pai da pauta do Insidercast, que agora ele chegou, agora ele vai nas asas dos combos de Oz. Não é mesmo, Fábio Oliveira? A gente se encontra no próximo Insidercast. que 2022 animado, começamos com o pé direito nesse Insidercast com um tema muito legal que ficou vários insights aqui. Do líder real, que a gente quer ver no mundo corporativo, que ele não tem necessidade de liderar, não precisa liderar o líder. Ele tem o prazer de apontar o caminho para essas pessoas que vão aprender com esse líder, que vão se desenvolver com o líder. Eu acredito que a chave para a liderança de sucesso é influência, não é autoridade. O líder que é chefe, que não é líder, porque a gente não pode chamar esse tipo de chefe como líder, que tem uma grande diferença. Realmente, está com os dias contados no mundo corporativo e a gente espera que seja dessa forma. E liderança, mais uma vez, a gente aqui no Insidercast sempre tem falado, não é sobre títulos, cargos, hierarquias. é uma vida que realmente impacta, que ela tem que impactar positivamente a outra, seja no desenvolvimento desses profissionais, seja de mudança de uma vida que você está impactando. E eu acho que o líder tem essa grande responsabilidade de fazer essa leitura desses perfis, de pessoas, e tentar extrair o máximo delas e apontar o caminho. Imagina você aí, o quanto você é grato àquele líder que te inspirou e te ajudou a chegar onde você está hoje. Nesse Insidercast a gente valoriza e a gente gostou demais desse episódio estar aqui com vocês, Insiders. Obrigado para a Dani, a nossa convidada de hoje. Obrigado, Bah, obrigado, Cleiton Lúcio, obrigado a você, Insiders. Deixar um recado final, se você quiser patrocinar o Insidercast, a gente tem um e-mail de contato, que é o contato arroba insidercom.com e a gente também tem a linha de negócios, o Insidercast Produções, que a gente pode produzir o podcast para a sua empresa. Também manda um e-mail para a gente no contato arroba insidercom.com Segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no arroba insidercast, no Instagram e no LinkedIn. A gente vai desligando a nave aqui, mãe do insidercast, e a gente vê vocês num próximo episódio, porque eu fui! e aí a gente vai desligando